Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de empresário acusado de participar de esquema de desvio de combustível. A ação criminosa tinha como focos oleodutos da Transpetro em vários municípios do Rio de Janeiro. O pedido de liminar para revogar a prisão preventiva foi negado pela presidente aqui do STJ, ministra Laurita Vaz. O empresário é acusado de integrar a organização criminosa responsável por esquema de desvio de combustível no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado, o esquema montado contava com sete integrantes, dois deles policiais militares. Dentro do grupo, o empresário era responsável por escavar, acessar os oleodutos e desviar o óleo. No pedido de habeas corpus, a defesa sustentou a falta dos requisitos necessários para autorizar a prisão cautelar do acusado. E alegou ainda que o preso possui bons antecedentes e é réu primário. Para a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a prisão se faz necessária como forma de diminuir ou interromper as atividades criminosas. Ela destacou ainda a gravidade concreta do delito de desvio de combustível. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma. Legenda por Sônia Ruberti